Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu tô muito feliz, muito, porque eu vim trazer uma maquiagem de Natal pra vocês E é a maquiagem que eu vou usar realmente no Natal Muita gente chega nesse final de ano, faz muita maquiagem assim, cheia de glitter dourado, com bocão vermelho Realmente é super a cara do Natal, mas nem sempre é o que você quer usar no seu Natal Eu, por exemplo, meu Natal vai ser aqui em casa, eu vou ser anfitriã, vai vir minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meu pai, meus sogros, a minha sobrinha, a avó do meu marido Então, vai vir todo mundo aqui pra casa e, gente, eu vou ficar pra lá e pra cá E não dá pra ficar com uma maquiagem cheia de glitter, eu vou ficar incomodada Então eu fiz uma pele bem coberta, mas nada muito assim, nada tipo, várias camadas de base Foi super tranquilo, uma maquiagem simples, porque vai ser o Natal aqui em casa, caseiro Acho que não tem muito a ver eu botar um bocão vermelho e uma maquiagem dourada, nada é contra Mas se você quer uma maquiagem, assim, bonita, que super realça o seu olho e facílima de fazer Pra começar o tutorial, vocês vão piscar, acabou, é muito, muito fácil Quiser assistir? Vem comigo Bom, então vamos começar Eu coloquei essa fitinha aqui pra poder eu delimitar, pra não sair com a sombra muito do olho E também dar uma ajudinha com o delineador, tá? Sendo que nesse olho eu nem usei essa fita, eu tirei antes de fazer o gatinho Tá? Então, vamos lá Primeiro eu vou passar um paint pot da MAC E ele é na cor Panterly E eu uso somente bem pouquinho mesmo pra poder eu trabalhar a sombra E me servir como um primer Mas você pode usar qualquer primer que você tiver em casa Depois disso, eu vou vir com a minha Naked 2 E um pincelzinho assim, ó, estilo caneta Com ele eu vou pegar essa sombra aqui Que é um chocolate, um café com leite, na verdade Aqui, um marrom bem clarinho A cor dela é Tias E com ela eu vou pegar esse pincel e vou marcar o côncavo E eu só vou marcar mesmo o côncavo até aqui o inicinho do olho mesmo Aplico a sombra, vou pegar meu paninho Tá podre Vou limpar e aí, ó, eu esfumo com esse mesmo pincelzinho mesmo Com esse mesmo pincel Se você quiser, você pode pegar na ponta dele Pra tirar a força, né, da mão Vou vir com essa paletinha da Vult É a... De quem é essa? Da Cruella E eu vou pegar esse marrom aqui Que já é um marrom bem chocolate Bem aberto Vou pegar ele com um pincelzinho assim, ó De esfumar E venho passando meio que em cima do marrom E um pouquinho na pontinha do marrom pra cima Um pouquinho acima do côncavo, né E aí eu trago também até aqui mais pra dentro Mas eu deixo essa parte aqui de dentro mais clarinha Com a mão bem leve Bem, bem, bem leve Agora eu vou pegar Limpo meu pincel Pra poder eu não depositar mais cor Do que eu já depositei E aí agora eu vou esfumar muito Pra esfumar, gente Muita gente me pergunta A Miris, como esfuma bem o olho? É só você vir, ó Com movimentos de vai e vem Vai e vem, vai e vem, vai e vem Eu revezo também com movimentos circulares, ó Que ajuda muito Esfuma bastante também E já trago até aqui pra baixo, ó Né, na pálpebra mesmo Que agora a gente tá trabalhando o côncavo E acima do côncavo Eu vim Eu vou pegar de novo essa palhetinha Vou pegar bastante do marrom E só colocar uma vez o pincel no preto, ó Viram? E aí eu venho Esfumando essa parte aqui de baixo E eu já venho esfumando Eu não aplico e depois esfumo, não Eu já venho esfumando bem Com um pincelzinho de sombra comum Eu vou vir nessa palhetinha Nessa sombrinha aqui Da palheta da Coruela também, ó Essa aqui Eu vou depositar Somente na minha pálpebra móvel Até aqui, ó Até a metade da minha pálpebra móvel E vou cuidar o máximo Pra não aplicar muito acima Nem pra cá, né Do meio pra trás da minha pálpebra Então eu venho devagarzinho E vou aplicando Essa sombra Agora com um pincel fofão De aplicar sombra mesmo Mas bem gordinho Eu vou vir na palheta Naked E vou usar essa aqui Que é a Boat Call Eu acho que é sensual, gente Eu não sei falar inglês, tá Então essa aqui Que é um bege Com leves brilhos dourados Eu pego um pouquinho dela E vou vir aqui, ó Abaixo da minha sobrancelha Eu coloco mais aqui no arco Mais alto da sobrancelha E um pouquinho aqui No restante Isso dá uma luminosidade Uma levantada bem legal na sobrancelha De sombra acabou Falei pra vocês que era muito rápido E muito fácil É uma sombra que fica elaborada Mas que ao mesmo tempo Assim, né Super colorida Muito dourado Gente, a maioria das pessoas O espaço natal Dentro de casa, né Então eu não vejo necessidade Se você gostar, beleza Então agora a gente vem com o delineador Vou usar o da Make B do Boticário Que eu amo Você espera secar bem esse delineado E eu adoro esse delineador, gente Porque ele tem uma pontinha, ó Muito fininha E aí você consegue fazer Quando eu faço com outros delineadores Eu sempre barroco Esse cantinho interno E quando eu faço com ele Isso não acontece E uma dica Pra você passar aqui E quando você fechar o olho O delineador tá bem certinho Você passar o delineador Aqui no cantinho interno Principalmente Com o olho abertinho Você vem e aplica E quando você aplica Com o olho fechado Você vai aplicar Com o olho fechado Ele vai ficar retinho Mas quando abrir Ele vai tá todo torto Então Fica aí a dica pra vocês Ó Fica a marquinha Ficou ótimo o delineado E fica a marquinha aqui Da sombra Aonde começa e aonde termina Eu vou limpar bem O pincel que eu usei Pra esfumar E vou esfumar isso aqui Pra tirar essa linha Tá? Eu gosto de usar A... Essa fita Mas eu não gosto Que fique marcado Não fica uma maquiagem Com cara de profissional Bonita, né? Pincel de precisão Assim, ó Ele é fininho Com certa curtas E bem fininho Eu vou vim Nessas duas sombras A marrom E a preta Dessa vez eu vou pegar Mais a preta Do que a da marrom Tá? E vou passar aqui, ó Rente aos meus cílios Inferiores Um pincelzinho De sombra menor E vou vim Naquela sombra Que a gente usou Aqui no cantinho Interno Eu vou vim com ela E vou passar aqui, ó No meu cantinho No restante Que sobrou aqui de baixo E um pouquinho Pra cima Eu vou usar como Uma iluminadora E o olho, gente Tá pronto Agora é só caprichar Muito na mágica Eu falei pra vocês Que esse olho Era muito fácil E já acabou, gente Agora é só Muito rímel Finalizada Aê, gente Tô muito feliz Finalmente eu fiz um tutorial Pra vocês Tô muito, muito, muito feliz Eu vou terminar a pele Com vocês Porque eu deixei Pra dar as dicas Aqui também com vocês Pra vocês E eu vou mostrar rapidinho Que eu usei Pra preparar a pele Eu já tô com a pele pronta Né, de caso Base, essas coisas Eu usei a base da Revlon Que é a Color Stale Eu amo essa base Ela é muito, 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 muito boa E eu usei o corretivo da MAC Que é o Studio Finish O meu é na cor NW20 Pra quem quiser saber Eu amo esse corretivo Tá? E pra matizar a pele Pra dar também um pouquinho mais de cobertura Eu usei essa base Que é a base em pó Mineral da Mary Kay Que eu amo essa base Eu sou apaixonada Bora pra bronze Mas eu uso mais como se fosse um contorno Eu vou utilizar esse bronze Que é da Fenza Eu adoro ele Ele é na cor 3 E eu pego Com um pincelzinho assim Bem Pequeno Não é muito grande Mas é bem macio E eu vou usar aqui Um pouquinho Nas minhas maçãs do rosto A raça não, gente Aqui, né Subindo E ficou muito marcada Então vou dar uma esfumada Eu não sei como tá aparecendo aí na câmera Acho que na câmera tá muito forte Mas não tá Ao vivo não tá tão forte assim Aí de blush Eu vou usar, gente O blush mosaico da Vult Que eu amo Tô apaixonada nele Tá Ele é lindo Eu pego um pincelzinho assim Pego ele Tiro o excesso E aplico aqui na maçã Eu venho dando batidinhas Aplicando ele Depois eu venho Dou uma limpada no pincel Às vezes eu limpo na mão mesmo Mantenho E Esfumo Pronto É Natal É fim de ano A gente pode usar um iluminadorzinho E eu peguei aqui um bem Que todo mundo tem Que é o da Vult O do E aí pro iluminador Eu vou pegar esse pincelzinho aqui Que eu tenho Da Fenza E eu vou aplicar aqui Um pouquinho só Eu não sou muito fã assim de Muito iluminador não Mas eu gosto E eu vou aplicar um pouquinho aqui No topo do nariz E eu faço assim O que sobra Eu coloco na testa Pra dar uma iluminadinha Não sei se no vídeo Tá aparecendo pra vocês De batom Eu também uso Esse ano eu vou usar Um mais Basicão Que eu vou usar O Filt Moral Da MAC Que ele é lindo Um parecido aí Com o da Kylie Jane Kelly Jane Eu não sei falar Gente Ele fica lindo Agora ele fica um pouquinho Brilhoso Mas daqui a pouco Ele seca E dura muito E eu acho que É uma maquiagem ótima Pra eu Como eu vou ser Anfitriã Tá ótimo Então gente Esse foi o tutorial de hoje Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei fazer essa maquiagem Com vocês Eu tava sentindo falta De ensinar vocês De uma maneira Prática, rápida Uma maquiagem bonita E que super funciona Essa maquiagem Não precisa usar Somente no ano novo No natal Você pode utilizar Pra ir pra casamento Formatura É uma maquiagem clássica Mas que fica muito Muito, muito bonito Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Gente Compartilhem o vídeo Pra poder As suas amigas assistirem Não deixem de clicar No gostei Pra me ajudar Com a divulgação E também Se inscrevam no canal Que aqui tem um monte De coisa Eu falo de um monte De assunto E aí agrada todo mundo E também Se você quer acompanhar Um pouquinho do meu dia a dia Me sigam nas redes sociais Eu tenho o Facebook Tenho o Instagram E tenho o Snapchat Eu vou deixar tudo aqui Na tela E no box de informações Eu tenho um tutorial Aqui também Onde eu ensino A preparação de pele Uma preparação de pele Bem legal Que eu vou deixar linkado Aqui embaixo No box de informações Pra quem quiser Estar conferindo Também tenho Eu não mostrei pra vocês Fazendo a sobrancelha Mas eu corrijo Minha sobrancelha Com o quarteto Da Dailos Esse quarteto aqui Que eu amo E aí se vocês quiserem Conferir resenha dele Eu fiz No blog Da minha amiga Paty Que eu vou deixar também O link aqui embaixo Que o Natal Que o Natal de vocês Seja abençoado Em volta da sua família E que você transmita O amor aí A sua família Não só no dia de Natal Mas todos os dias Porque é muito importante Que também O próximo ano de 2016 Seja repleto De realizações E bênçãos E bênçãos Na vida de todos Que o Senhor Esteja presente No lar De vocês Aí nesse ano Todinho de 2016 Fortalecendo cada uma Pra que a gente possa Realizar Todas as nossas metas Que a gente Coloca ali no papelzinho No início do ano Um feliz Natal E um feliz ano novo A todas Se eu não aparecer Por aqui de novo Mas creio que sim Mas eu já deixo aqui Minhas felicitações De final de ano Tá bom gente? Beijo E até os próximos vídeos Tchau